Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Finalmente chegámos ao Mónaco, aquele principal da Cotezio Rúdiá de glamour, de barcos, de casinos, pessoas ricas e, claro, da grande equipa do Mónaco, de futebol, que hoje, quarta-feira, quando eu estou a gravar isto, vai jogar contra o PSG. Portanto, o vídeo de hoje é uma divisão desse jogo. Estou a brincar, não é nada que eu não percebo nada do futebol. Vamos falar sobre alguns dos grandes prémios mais marcantes e emocionantes do Mónaco. Carolina do Futuro, Carolina da Edição. Tenho duas coisas a dizer. A primeira é que eu comprei uma câmera nova e por isso é que vocês vão ter alguns problemas de focagem ao longo do vídeo. E segunda, o Mónaco perdeu contra o PSG. Já era de esperar, não é? Mas vamos ao vídeo. Não podemos falar dos grandes prémios no Mónaco sem falar do Mr. Mónaco. E eu não estou a falar do Rania III, nem do Albert do Mónaco. Claro que não. Estou a falar do piloto Graham Hill, ele que ganhou 5 vezes naquele traçado. E ainda é o único piloto detentor da Triple Crown, aquele título não oficial, para quem ganha uma corrida no Mónaco, as 500 milhas de Indianápolis e as 24 horas de Le Mans. É um traçado citadinho, mas também perigoso. Os muros estão a um palmo de distância. Portanto, vai ser interessante ver como aquele piloto conhecido por perder o equilíbrio e o controle do carro se vai safar nas ruas estreitas e apertadinhas do Mónaco. A temporada de 1984 foi marcada pela transição de Alan Prost da Renault para a McLaren. E foi no Mónaco, no Grande Prémio do Mónaco, em 1994, que ele fez a sua primeira pole position pela equipa da McLaren. Não a sua primeira de sempre. Penso que isso foi em 1981 na Alemanha, sem ter a certeza. A pista estava bastante molhada ao passo que o túnel estava seco. Portanto, alguns pilotos, inclusive o Niki Lauda, pediram à direção de prova para irem molhar o túnel para as condições no traçado serem todas iguais. Quem estava na sua rookie season era o piloto brasileiro Ayrton Senna, assim como a Stefan Bellof. Ayrton Senna qualificou-se em 13º com a equipa a Tolman Hart. Em vez das 66 voltas programadas, apenas se correram 31 voltas. E a corrida foi interrompida porque Alan Prost pôs as mãozinhas no ar a dizer que estava muitas... Quer dizer, não disse nada, não é? Mas o diretor de prova achou que não havia condições para correr porque estava muita chuva e as condições de pista eram perigosas. Ou isso, ou porque o Alan Prost tinha problemas de travões no seu carro e estava com medo do piloto brasileiro que vinha logo atrás a tirar 2 a 3 segundos por volta. Nós não sabemos, mas a verdade é que Ayrton Senna podia ter ganho a prova. Ou não, porque ele também tinha problemas de travões no seu carro. Por isso, o pódio foi completo por Alan Prost, Ayrton Senna e Stefan Bellof. O Stefan Bellof que qualificou-se em último e fez uma brilhante prova de trás para a frente conseguindo o 3º lugar. Contudo, contudo, a Tyrell, que era a equipa Tyrell ou Tyrell, não sei como é que se diz, que era a equipa por onde ele corria foi desqualificada portanto ele perdeu esse 3º lugar. E no ano a seguir, em 1985 ele acabou por falecer em Spa. Quem é que beneficiou desta decisão de interrupção da prova? Muitos dizem que foi Alan Prost porque estava com medo do Ayrton Senna logo atrás. mas se pensarmos bem que a temporada de 1984 foi ganha por equilada por apenas meio ponto e em vez dos 9 pontos atribuídos nesta Corrida do Mónaco apenas foram atribuídos 4,5 4 pontos e meio ao Alan Prost. Portanto, se a corrida tivesse terminado às 66 voltas ele teria conquistado ou não os 9 pontos e podia até ter ganho o campeonato em 1984. Não se sabe. 1988, à altura da Dream Team a McLaren tinha Alan Prost e Ayrton Senna como colegas de equipa e a corrida no Mónaco era a 3ª corrida do campeonato a 1ª ganha por Alan Prost e a 2ª por Ayrton Senna portanto, a corrida era a principal e há aqui desempatar as coisas. Ayrton Senna conseguiu a pole position na qualificação por uma margem bem grande até uma margem bastante humilhante para o Alan Prost cerca de quase, quase 1,5 segundo. Ayrton Senna conseguiu um bom arranque enquanto que o Prost foi logo ultrapassado por Gerhard Berger mas isso são contas de outro Rosário. A corrida de 1988 foi marcada não pela vitória do Alan Prost não, não foi marcada pela volta 166 não, credo pela volta 66 quando Ayrton Senna foi embater antes da túnel da entrada do túnel não sei porque perdeu a concentração ou já estava farto de correr não sei eu vou deixar na caixa de descrição um vídeo da McLaren um vídeo antigo a tentar explicar o que aconteceu ao piloto brasileiro só que Ayrton Senna em vez de ir para as boxes fez tipo uma de Kimi ou quer dizer o Kimi é que fez uma de Ayrton Senna porque ele em vez de ir para as boxes como eu disse foi logo para casa 1988 foi então o primeiro título da Ayrton Senna no Mundial de Fórmula 1 apesar de oficialmente o Prost ter marcado 105 pontos em vez do Senna que só marcou 94 só que na altura apenas os 11 melhores resultados contavam e por isso o Senna ganhou o seu primeiro título entramos na década de 1990 e a corrida de 1992 no Mónico foi marcada pela pole position do Nigel Mansell ele que tinha ganho as 5 corridas anteriores ao volante do seu Williams à volta de 61 tivemos assim um acidente bastante bizarro com o Ferrari do Ivan Capelli que ficou assim com duas rodas dispensas no ar e à volta de 61 o Nigel Mansell que tinha liderado todas as voltas até então teve que ir às boxes com um problema numa das rodas e a Ayrton Senna consegue a liderança e aquelas últimas voltas de perseguição entre o Nigel Mansell e o Ayrton Senna são das melhores que eu vi até hoje mesmo emocionantes ele a tentar passar por todos os lados e o Ayrton Senna a fechar a porta nesse ano em 1992 o Ayrton Senna consegue as 5 vitórias no traçado do Mónaco igualando o recorde do Graham Hill fun fact apesar do Nigel Mansell ter conseguido a pole position no Mónaco e apesar de 31 vitórias na sua carreira e um campeonato mundial ele nunca conseguiu ganhar no Mónaco coitado parece o James Clark fez 4 pole positions no Mónaco sem nunca ganhar um grande prémio passemos ao grande prémio de 1996 onde 3 apenas cruzaram a linha de meta a pole position a pole position ficou para o Schumacher logo atrás o Damon Hill e o Janalezi e o Olivier Paniz em 14º aquele que ganha o grande prémio by the way a corrida iniciou-se à chuva e adivinhem quem é que ficou logo na primeira volta o Jos Verstappen estava a chover e ele pôs slicks totó à volta 36 no Airpin naquela curva bem lenta acho que é a curva 6 onde sei lá eles também iram para aí só a 50 km a hora também eu fazia aquilo do meu carro o Olivier Paniz conseguiu passar o Eddie Irvine no Airpin e à volta 40 o Damon Hill que estava a liderar a corrida o motor dele foi sabido o berro completamente e o Janalezi consegue ir para primeiro à volta 60 o Janalezi e o seu Benetton tiveram problemas de suspensão portanto era aqui a oportunidade perfeita para o Olivier Paniz ganhar pela primeira vez na Fórmula 1 e assim aconteceu além disso a vitória do Olivier Paniz foi a penúltima vitória de um francês na Fórmula 1 porque é a última a última todos nos lembramos do Pierre Gasly e Monza o ano passado em 2020 entramos na Ere Schumacher ou quero-me dizer no ano 2000 e temos o grande prémio em 2004 em que a pole position ficou para Jan Trulli e logo a seguir Schumacher e não não era o Michael Schumacher era o Ralph Schumacher só que depois ele teve que partir em 12º porque teve uma penalização na terceira volta só subiu fumo branco e não não foi pela eleição do Papa foi pelo motor do Taco Massac ter ido à vida mais à frente da corrida enquanto o Alonso tentava passar e dobrar o Ralph Schumacher foi embater contra ele causando um safety car e nesse safety car enquanto o Schumacher o Michael Schumacher estava a tentar pôr temperatura nos pneus foi embater contra o Juan Pablo Montaia perdendo assim a liderança da corrida e quem a ganhou quem foi? o Jan Trulli foi a sua primeira e última vitória no Fórmula 1 essa vitória de Jan Trulli veio pôr fim às 5 vitórias consecutivas de Michael Schumacher no Mundial em 2004 chegamos agora ao grande prêmio no Mónaco em 2008 Paul Pesigen ficou para o Felipe Massa ao volante do seu Ferrari e logo atrás estava o seu colega de equipa Kimi Räikkönen Lewis Hamilton conseguiu um arranque extraordinário passando a 5 Kimi Räikkönen só que a volta 6 ele teve um furo traseiro percebeu na curva um furo não porque ele foi embater nos raios na curva da tabacaria houve alguns erros por parte do Massa e do Räikkönen mas também da parte da equipa da Ferrari como é habitual em termos de estratégia o que os custou a corrida essa corrida foi ganha então por Lewis Hamilton e foi o seu primeiro grande prémio vencido no Mónaco chegámos ao grande prémio de 2016 aquele que ainda nos dá uma dor no coração só de pensar foi a primeira pole position do Ricard pela Red Bull vamos lá ver se ele consegue ao volante o Maglera neste ano isso é que era a pista estava molhada portanto logo se percebeu que a chave para o sucesso ia ser a estratégia a pista foi secando e secando e os pilotos ou quase todos os pilotos eu penso só o Lewis Hamilton e se calhar o Marcus Ericsson acho que foi esse não mudaram para Intermédios todos os outros mudaram e isso foi o ponto chave porque depois quando foi para mudar para Selicas o Daniel Ricard não tinha as penas na sua espera não é? o Mónaco foi a primeira vitória do Lewis Hamilton nessa temporada em 2016 temporada essa que ele perdeu para o Nick Rosberg o podio ficou completo também por Sérgio Pérez ao volante do seu Forcinha muita coisa evoluiu na Fórmula 1 sobretudo os tempos e os carros e a maquinaria com que eles correm eu agora vou ter que recorrer aqui à minha cábula para perceber os tempos por exemplo a Pole Position de 1984 foi feita em 1.22.661 enquanto que a Pole Position de 2019 o último grande prémio corrido porque em 2020 não houve foi feita em 1.10.166 eles voam a volta mais rápida em 1984 foi de 1.54.334 enquanto que em 2019 foi 1.14.279 ok as corridas não costumam ser assim tão interessantes no Mónaco eu sei mas a qualificação é muito interessante e eu adoro ver aquelas paisagens adoro eu adoro Mónaco pronto sou sincera gosto mesmo muito da pista e por mim eu ia para lá conduzir assim a minha Vespa vum 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 assim mas para os pilotos deve ser uma sensação única de conseguir dominar cada curva fazer uma volta completamente limpa e para terminar eu quero saber quais são as vossas memórias favoritas neste traçado eu espero que tenham gostado deste vídeo se gostaram deixem um like subscrevam o canal estamos quase nos 300 os 300 conheço a senhora como nem há dois meses eu pus o meu primeiro vídeo a sério muito obrigada e é tudo eu espero que tenham um bom fim de semana e até ao próximo vídeo deus